Você sabia que a coca-cola tem um dos cofres mais bem seguros do mundo, criado apenas para guardar a sua fórmula secreta? E você sabia que o Vaticano esconde documentos secretos e informações da humanidade que você nunca irá saber? Servidores do Google, áreas militares secretas, templo e muito mais. Se prepare aí porque hoje vocês vão conhecer os lugares secretos que você não pode entrar. Mas antes, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. E também não se esqueça de se inscrever no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreveu, deixou o joinha? Agora tá tudo certo, vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Royal Air Force Manfield Hill Station Localizado próximo de Yorkshire, na Inglaterra, está localizado o Royal Air Force Manfield Hill Station, que seria a maior estação de monitoramento eletrônico do mundo. Essa estação pertence ao Ministério de Defesa da Inglaterra, porém ela fornece informações para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Lá tem um centro secreto de operação de satélite e também um avançado sistema que detecta mísseis. O local é bastante bonito e tecnológico e está ligado a várias teorias de espionagens. Você não pode nem pensar em chegar perto dali. E tenho certeza que lá dentro tem muitos segredos que a gente não vai conseguir saber. Existe até uma teoria que diz que esse local tem tecnologia suficiente para interceptar qualquer mensagem no mundo inteiro. É como se fosse um grande espião da Terra, capaz de roubar qualquer informação vinda de satélite, guardar e depois vender ou fazer alguma coisa que a gente não sabe. Igreja de Santa Maria de Sião, Etiópia. Agora vamos falar de uma igreja que possui uma capela que é um dos lugares mais bem protegidos do mundo. Seria uma capela protegida e trancada a sete chaves da igreja Santa Maria em Sião, lá na Etiópia. E praticamente nenhum fiel ou qualquer pessoa tem o poder de entrar nessa capela. E sabem por quê? Porque supostamente lá estaria guardada a Arca da Aliança. Para quem não sabe, a Arca da Aliança seria um baú sagrado bíblico que abrigaria as dez tábuas originais dos mandamentos. A lenda diz que a Arca foi levada de Jerusalém até a Etiópia e que estaria guardada e protegida dentro dessa capela. O problema é que como ninguém pode entrar, essa história não foi confirmada, pois nunca saberemos de fato o que tem lá dentro. A única pessoa que realmente pode ver o conteúdo que está dentro dessa capela é um monge que dedica sua vida inteira a proteger a igreja, sem sair da igreja pra nada. E esse cargo de monge só vai ser transferido para um outro monge quando ele falecer. Então galera, nunca iremos saber de fato no que realmente existe lá dentro. Mas esse é sem dúvida um dos lugares mais protegidos e misteriosos do mundo. Arquivos secretos do Vaticano Conhecer o Vaticano não é proibido, mas na cidade do Vaticano existem muitos lugares que você aí não pode nem chegar perto. Sem contar que existem muitas coisas secretas por lá, como documentos, salas, capelas e muito mais. Em um dos lugares mais secretos do Vaticano é onde estão guardados os arquivos secretos do Vaticano, que são vários papéis, documentos, livros, que contam a história e os segredos de praticamente tudo. Dos papas, do Vaticano, da igreja católica, dos romanos e de tudo que eles já fizeram. Ou seja, existe muita verdade e muitos fatos ali que a gente não conhece. Ao todo galera, estimam-se que seja um total de 35 mil volumes de documentos secretos. E tudo isso estaria guardado em 84 quilômetros de prateleira. Alguns desses documentos, depois de 75 anos, podem ser consultados publicamente. O problema mesmo galera, é que é praticamente proibido você tocar nos livros originais. Ou até mesmo acessar a sala onde eles estão. Então você pode ter acesso a um livro que tem mais de 75 anos, mas você só pode ter acesso ao conteúdo daquele livro. Porque o livro mesmo você nunca vai ver e nem tocar. E isso é uma coisa levada muito a sério por lá. E é por isso que existem muitas coisas no Vaticano que nós nunca iremos saber. Cofre da Coca-Cola Galera, dá uma olhada no tamanho desse cofre. O cofre da Coca-Cola é gigante e muito bem seguro. Fica dentro do museu da Coca-Cola, em Atlanta. E diferente dos outros cofres, esse aí não guarda dinheiro ou joias. Mas guarda uma coisa muito mais valiosa. A fórmula secreta da Coca-Cola. Somente duas pessoas, os dois diretores da empresa, podem ter acesso ao cofre e ver o que tem lá dentro. E como apenas esses dois diretores têm acesso, eles são altamente monitorados por GPS. Para saber tudo o que eles fazem, onde eles estão, com quem eles estão. Para que dessa forma eles consigam manter o segredo protegido. Além disso, eles não podem viajar no mesmo avião. Muito menos sair da cidade ao mesmo tempo. Imagina, os caras estão no mesmo avião, o avião cai. Vai passar o segredo para quem? Quem vai entrar lá? Ou então, dois saem da cidade, precisa de alguém entrar, quem vai entrar? Tem que ter sempre alguém ali de reserva, né? E por curiosidade, se os dois morrerem juntos, o cofre nunca poderá ser aberto. Pois ele só abre com as digitais vivas das pessoas. E sabem quem são esses dois diretores que podem acessar o cofre? Nem eu. Pois a Coca-Cola não divulgou o nome deles. E nem vai. Não é à toa, né galera? Pois eles guardam a fórmula secreta do produto mais vendido no mundo. Metro 2 Esse metrô agora que vamos mostrar é um local bastante secreto. Mas não se trata de um metrô comum. Metro 2 é um sistema de metrô especial. E foi construído pelo líder Stalin, lá na Rússia. Essa linha de metrô não era uma linha para transportar pessoas comuns, mas sim para transportar oficiais importantes e o próprio Stalin. Acredito que foi feito para facilitar o acesso a vários locais importantes da Rússia. Inclusive localizado em vários pontos estratégicos da cidade. E até mesmo sendo uma opção de rota de fuga. Especialmente em caso de uma guerra acontecer. E essa enorme instalação subterrânea só foi descoberta nos anos 90, quando alguns aventureiros desceram e encontraram os túneis. Mas até hoje o governo não confirmou a existência desses túneis, metrôs, secretos. Mas existem muitos túneis debaixo de Moscou que tem o acesso proibido. E nós não vamos saber o que tem lá. Com certeza deve ter alguma coisa que eles não queiram que a gente saiba. Servidores do Google Você já parou para pensar no tanto de serviço que o Google tem? Vamos lá, tem o Google mesmo que é pesquisa, tem o Gmail que é o e-mail de todo mundo, tem o YouTube que é vídeo, Google Imagens que pega as imagens dos celulares das pessoas. Hoje em dia o Google está ligado praticamente à vida de todas as pessoas. E por conta disso ele possui bastante informação de muitas pessoas. Somente no Google galera, são mais de 3 bilhões de consultas diárias. É muita coisa. E para poder guardar e fazer tudo isso funcionar, é preciso ter um baita de um servidor. O maior do mundo, né? Do Google. E é por isso que os principais servidores do Google possuem um acesso totalmente restrito. Não é qualquer um que pode simplesmente chegar perto do servidor e mexer em algumas coisas por lá. Até porque imagina aí um cara, um hacker, sei lá, alguém que tem um conhecimento, chega lá, bota um USB e... Já era. Tá ligado? Pegar as informações todas. Não, não só, né? Tá dentro do Google. Nossa, dentro do cérebro. E é por conta disso galera, que os principais servidores do Google são bem protegidos. Existem vários no mundo, alguns você pode conhecer, ter acesso... Mas os mais importantes temos certeza que você não vai conseguir entrar. Nem nós. Área 51 Bom galera, como estamos falando de lugares secretos que você não pode pisar, tem um que a gente não pode deixar de citar. Área 51. Você já sabe o que é a Área 51. Todo mundo praticamente já ouviu falar dela. Mas se você não se lembra ou precisa de uma ajuda, pra quem não sabe, a Área 51 é uma base secreta dos Estados Unidos. E teoricamente abrigaria aliens e tecnologias extraterrestres. O governo obviamente nunca admitiu e nunca provou nada. Mas o acesso a esse local é extremamente restrito. Por que será? O terreno é gigantesco e está localizado no deserto de Nevada. E você não pode nem chegar próximo do terreno onde a área está localizada. Muito menos sobrevoar a área. Porque senão, você já era. Existem várias placas no terreno, dizendo para você se afastar de lá. Pois é um local totalmente restrito. E a segurança estaria de olho em você. Não só segurança, como vários aparelhos tecnológicos. Que detectam movimentos e podem até disparar contra você. O governo até então já confirmou a existência da Área 51. Mas não falaram que estão ligados a alien. Mas sim que o local é utilizado para tecnologias. E construção de aviões especiais. Será mesmo? Tantos outros lugares que eles usam pra construir nave, rapaz. Bohemian Groove. Localizado próximo de São Francisco, nos Estados Unidos. Está um enorme terreno com quase 11 quilômetros quadrados. Conhecido como Bohemian Groove. Existe uma teoria que diz que todos os anos, no meio do ano, lá em julho. Alguns dos homens mais ricos e poderosos do mundo se encontrariam nesse local. E o que esses homens mais poderosos e ricos fazem nessa região, nós não sabemos. Porque nós não somos esses homens poderosos e ricos. Somente membros do Bohemian Club podem entrar nesse terreno e participar dessa seita. Porém, por mais que seja bastante secreto e restrito, nós sabemos dessas informações, pois algumas pessoas conseguiram invadir o local. Pois o local é tão grande, que algumas pessoas se infiltraram e conseguiram presenciar algumas seitas que rolavam lá. Lá já foram gravados vários rituais. Seriam de lá que teriam vazado vários vídeos mostrando alguns rituais, alguns cultos estranhos, sacrifícios humanos. E supostamente tudo isso feito pelas pessoas mais poderosas. Como vocês sabem, no nosso mundo existem várias teorias de que as pessoas mais poderosas se juntam para fazer cultuações e também aquele lance de dominar o mundo. E o Bohemian Groove seria apenas mais uma dessas organizações. Forte Kinox Agora vamos falar do Forte Kinox. Foi construído na década de 30 para guardar joias, riquezas e documentos importantes americanos. O prédio é feito de uma estrutura totalmente reforçada, com paredes de granito, concreto, ferro e com um avançado sistema de câmeras, cercas elétricas, vários alarmes e é até mesmo protegido pelo exército. Tudo isso porque o Forte abriga um cofre, onde ficam guardados 4.2 milhões de quilos de ouro. E isso seria uma grande parte do ouro dos Estados Unidos. Dentro desse Forte existe tanto, mas tanto ouro, que se alguém botasse as mãos indevidamente nesse ouro, poderia desestabilizar a economia do mundo inteiro. Só pra vocês terem noção. E não é à toa que você não pode nem chegar perto, muito menos entrar nesse local, não é mesmo? Bom galera, nosso mundo é muito grande e existem muitos lugares que você aí não pode nem chegar perto. Existem muitos outros, existem os naturais, existem outros templos, existem muitas coisas. Se vocês gostarem, então deixa nos comentários e deixa um like. E se você não deixou o like até agora, clica aí agora, não tem problema. Só não sai do vídeo sem deixar o like, viu? Porque senão eu vou ficar triste. Se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais, tá bom? Tá aqui na terra, Danimo Lucas Marques, porque quando o YouTube não avisa, nós avisamos lá no Instagram. Você sabe como o YouTube é, né? Ele avisa só quando ele quer. Então deixa com nós, siga a gente lá, que nós avisamos sempre que sai vídeo novo. Ou também, entra todo dia aqui no canal, pois temos vídeo todos os dias. E você vai ver depois um vídeo que você gostar e vai clicar e vai ver, e depois vai ver outro, e depois vai ver outro. E é isso, maratona. Então é isso galera, veja o vídeo de ontem, que tá aqui na tela, tem vários. Escolha o que chamar mais a sua atenção. E também, aguarde o vídeo que vai sair amanhã, beleza? Ficamos por aqui então galera, isso é tudo pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.